Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia revelam um cenário alarmante. O desmatamento do maior bioma brasileiro é o maior em 15 anos. A maior floresta tropical do mundo não para de agonizar. Segundo o Imazon, só em setembro foram mais de 1.100 km² de desmatamento. E o acumulado desde janeiro fechou em 9.000 km². Uma ferida equivalente a 8 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Entre janeiro e setembro de 2008, quando o Instituto começou a fazer o monitoramento, foram pouco mais de 2.000 km² perdidos para o crime ambiental. Média que se manteve até 2018, quando o estrago voltou a crescer. De lá para cá, a área devastada quase dobrou. Pelos dados atuais, a provável consequência desse ritmo de aumento vai ser mais um recorde negativo ao final do ano de 2022. E o que já deve nos preocupar bastante, já que no ano passado nós já tivemos a maior área devastada nos últimos 14 anos. Acre, Amazonas e Pará lideram o ranking de destruição. Esses três estados foram responsáveis por quase 80% da devastação de floresta só no mês passado. Na mira da destruição, além das reservas extrativistas e das unidades de conservação, também estão as terras indígenas, como foi o caso do território Apiterewa, no Pará, que sozinho sofreu quase metade da devastação ocorrida no último mês. O Amazon também aponta que a derrubada de florestas é mais expressiva em áreas ainda sem destinação específica, o que as deixa mais vulneráveis à ação de grileiros. E não foi só o desmatamento que aumentou. A degradação da floresta, quando há exploração de madeira ou parte da vegetação é afetada pelo fogo, cresceu pelo sexto mês seguido. O aumento é de 359% do que em setembro do ano passado. Para reduzir esses números, é necessário a intensificação de ações de fiscalização, principalmente em áreas prioritárias que apresentam nível crítico de derrubada da floresta. Além da identificação dos responsáveis e execução dos embargos dentro dessas áreas desmatadas ilegalmente.